A perseguição terminou neste posto de combustíveis com a prisão de um dos integrantes da quadrilha de falsos policiais e um intenso confronto. Encostou dentro, aqui dentro do posto, e os caras começaram a atirar e a gente comecei a ficar por trás dos carros que estavam do outro lado ali. Foram muitos tiros disparados. As marcas estão por toda parte. Muito tiro, muita correria e tal, tudo mais, e a gente ficou meio desamparado, tentamos só se esconder. Alguns clientes que estavam abastecendo também nas bombas, tentaram se esconder debaixo desse caminhão. Os vidros do veículo usado pelos bandidos ficaram estilhaçados. Os disparos estouraram também a porta de entrada da loja de conveniências do posto de combustíveis. Um dos vidros de uma concessionária que fica ao lado do posto também foi atingido. Vocês ouviram mais ou menos quantos tiros? Ah, não dá para saber. Foi muito tiro, foi muito tiro. Não dá para poder calcular até então porque a gente estava muito longe. Viu um bandido se rendendo e o outro correndo. Tudo aconteceu por volta das 5h30 da manhã, quando os policiais do Garradope, do Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil, se depararam com os criminosos prestes a agir de novo. Tivemos informações de que eles iam efetuar roubos com uma viatura, uma viatura falsa, com características de viatura, mas não seria uma viatura, que eles se passavam por policiais para a prática desses roubos. A espinha em prata que os ladrões usavam para cometer os roubos se passando por policiais civis contava com giroflex e até sirene. O veículo foi abordado na Avenida Presidente Tancredo Neves, região do Sacumã, Zona Sul de São Paulo. Até na abordagem policial aconteceu em outro posto de combustíveis que fica a poucos metros daqui. Os bandidos tentaram fugir e trocaram tiros com a polícia. Vieram parar com o carro aqui neste posto. O criminoso que estava na direção acabou se rendendo. Já o outro, mesmo baleado, conseguiu correr. Pedimos que os mesmos descessem do veículo, aguardamos, insistimos para que eles descessem. Eles não desceram. Em dado momento fomos recebidos a tiros por eles. E ali no próprio posto mesmo, nós infelizmente tivemos que revidar essa injusta agressão, onde começou a perseguição aqui pela avenida, terminando aqui no posto de gasolina. O criminoso que estava ao volante foi preso em flagrante. O helicóptero auxiliou nas buscas pelo outro, que deixou o casaco cair durante a fuga. Ele foi pego dando entrada no hospital de Heliópolis.